Gente, olha uma dica de empreendedorismo inteligente. Você tá vendo essas bananas aqui, ó? É banana chifre de boi. Plantação nossa. Meu esposo que plantou, adubou. Olha só que maravilha. Olha o maracujá também, plantação nossa. Então, esse aqui pra nós não teve custo. Todo lucro aqui é 100%. Tá? Outra dica. Água. Se você tem pouco dinheiro, você tem 500 reais, 300 reais. Invista em água. Põe na calçada da sua casa. Coloca um pallet assim, ó. Coloca na calçada da sua casa e venda água. Vê se na sua região tem saída. Aqui em Paragominas o lucro de água é muito bom. Isso aqui, ó, a gente já vende a 11 reais. E o garrafão completo tá 40, né, meu bem? É, 40. O completo, 40 reais e só a água, 11 reais. Como eu já falei pra vocês, Paragominas o custo de vida é alto, mas também quem vende o lucro é certo. E o lucro é muito bom. Com o cheiro. Com o cheiro. Com o cheiro. Com o cheiro.